Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Among the Sleep, cara. No último episódio, nosso ursinho foi raptado, cara. Adivinha por quem, cara? Deixa eu ver um bagulho aqui, cara. Deu uma travadinha monstro aqui agora, não sei. Cara, e ele foi raptado, não sei por o que e a gente tem que ir atrás dele agora, cara. E eu tô meio assim, tá ligado? Vou pegar o carrinho aqui pra dar uma descontraída. E aí caiu o carrinho na minha cabeça. Galera, jogo de terror não é comigo. Vamos explorar esse negócio aí, vai. Cruze. Ah, tá. Por exemplo, eu venho aqui. Opa. Oh, oh. Oh, oh. Eee, você é louco, tio? Tio. Lembrando que o... Lembrando que, galera, são locais objetivos, né? Tem uma família ali. Lógico que ele não vai conseguir abrir a porta, né, cara? Ele não vai conseguir pegar aí. E eu vou ter que colocar a cadeira aqui, cara. Vamos lá, vamos abrir a porta aqui. Vou arrastar aqui. Qualquer coisa vem correndo, feito um filho da mãe, cara. Dá pra abrir aqui? Não dá. Não tem porta ali. Cara, a máquina tá batendo lá. A mamãe não tá aqui. Como é que uma máquina vai bater sozinha, cara? Olha o bagulho escrito aqui, cara. Olha. Francês, é inglês essa bagaceira aqui, cara? Ah, velho. Eu acho que vai sair dali o Fred Gluger, cara. O Kruger. Kruger. Vai sair alguma coisa ali, cara. Oi. Oi, tudo bem? Eu sou um bebê. Eu tenho cinco anos e... Eu não sou um bebê de cinco anos, caramba, bebê. Bebê de cinco anos, você é tonto. Não, mas tá bom. Eu tenho dois meses e tô andando, cara. E a máquina tá batendo porque minha mãe deixou ligada. Aqui, ó. Ah, mano. Tá trancado, velho. Como é que eu vou abrir isso aqui? Cara, eu vou entrar aqui, mano. Vou entrar aqui nesse armário aqui. Vamos... Vamos teleportar pra outra dimensão ou não? Não. 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 Cara, o jogo é meio sinistro. Eu vou desligar da tomada. Mamãe, eu vou desligar da tomada. Pronto. Ah, mano. Agora vai dar pra abrir, velho. Vai dar pra abrir. Vai, abre. Ai. Mano, ursinho. Ele virou um zumbi, cara. Não, não virou um zumbi, não. O que tá acontecendo com você, Ted? Ah, Ted, ah. Ah, meu querido amigo. Ursinho, filho do ego. Vai, vai. Dá uma nomeada aí, cara. O que tem aqui? Olha, cara. Tem uma cueca aqui. Ah, não. Não é uma cueca, não. É um... Cara, casa sinistra, velho. Quem, em sã consciência, deixa uma criança andando pela casa sozinha? Olha aí, mano. Velho, quem que inventou esse jogo? Ah, o inventor, né? Claro. Cara, o moleque desce a escada, o moleque é fora. Ah, eu tenho que ficar muito quieto. Tá, como é que eu vou... Como é que eu vou ficar quieto com um bagulho desse, velho? Como que eu vou ficar quieto? Power 5. No me aí, filho da mãe. Olha, tem mais um bicho aqui, cara. E aí, o que você tá fazendo aí, cara? Levanta daí. Me ajuda. Sai. Não dá pra jogar. Cara, como é que eu vou fazer aqui? Tem que passar aqui embaixo. Vamos engatinhar. Aê. Ó, mano. Tem aquelas frases de novo. Parece... Sei lá, uma língua diferente, né, mano? Aqui, dá pra abrir? Não dá. Deixa eu dar uma ajeitada. Galera, o jogo é tenso. Aê! O que é aquilo ali? O Slenderman, cara? Ó, velho. Quem inventou esse jogo? Ó, mano. Não é, mulher? Deixa eu colocar esse filho aqui. Ah, pronto. Dá pra desligar a televisão? Não tá desligado a televisão. Não dá pra desligado, não tem tomada. Não dá pra desligado. Não dá pra desligado. Cara, eu tô correndo. Mano. Velho, você tá de brincadeira comigo. O que que tá vindo aqui atrás dele, cara? Galera. É a cozinha do mal, cara. O bagulho caiu tudo aqui. O moleque tá com o coraçãozinho apertado, velho. Cadê a minha mãe? Grita aí, moleque. O que é isso aqui? Vem cá que eu jogo a melancia no C, mano. Cara. Ai, mano. Corre. Corre. Fecha. 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 Fecha, caramba. Fecha, 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 fecha. Mano, abriu aqui, cara. Fecha tudo. Tô seguro, tô seguro, tô seguro, tô seguro. Mano. Parecendo aquele filme Poltergeist, cara. Aí eu te pergunto, cara. Quem que... Quem que deixa uma criança andando... Para, meu! Mano, o bagulho... Mano, o bagulho... Tem a geladeira, a geladeira. Tem alguma coisa na geladeira. Jogar marmita fora aqui do meu pai. Que que o meu pai... Não quis com... Cara. Cara, eu vou escutar o barulho aqui. Ah, mamadeira, cara. Andando sozinho, velho. Ah, mamadeira. É mamadeira minha. Aqui. O moleque é arteiro, cara. Pensam no moleque arteiro. Isso aqui parecia um cara, mano. Isso é louco. Só pra você aqui fora. Que isso? Fechar a porta, que eu não quero nenhum. Extintor. Fechar isso aqui, cara. Mano. Mano, como é que pode... Coraçãozinho do moleque tá parecendo um... O cara, eu tô... O cara, eu tô... Mano, você é louco. O que é aquilo, velho? Galera. O que eu faço? Eu vou ou não vou? Tchau. 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 Cara, você é louco Meu filho tá aqui do lado, cara Tá a família inteira aqui do lado Um ursinho grande Galera, o que vocês tem pra me dizer aí no comentário? Fala logo, porque eu tô cagando na calça, velho Cara, quando aquieta muito vai ter susto Deixa eu descendo essa luz aqui Vou ter que subir aqui, né, galera Esse aqui é pera alta, hein, velho Vamos lá, gurizinho Vamos lá, vamos fazer o seguinte Vamos descer aqui Opa Cara, ele não sobe, velho Aê Cara Galera, eu tenho a impressão que aquilo ali não é minha mãe Aquilo ali não é a mãe, cara Salvou o jogo, não é a mãe É um urso grande, cara Não é um bicho Meu filho, meu filho, minha filha Um falou que é um urso grande Minha filha tá falando que é um urso Travou, velho Ah, esconde, 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 moleque Vou ver de novo aqui, não tem Vou ver de novo aqui, não tem? Mano, olha aí, mano Alguma coisa passou aqui, cara Mano, eu tenho a ver... Mano, eu dei uma... Mano, o que... Galera, vocês se ligaram Cara, não Mano, eu tô até perdido Mano, salvou de novo, cara Mano, eu tô até perdido Não, eu tô até forget Mano, eu tô até poder Corre! 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 Vamos ver se vai dar save Parece que eu entrei em outra dimensão Mas galera Se você gostou do vídeo, aquele like maroto Aquele favorito, ajuda a gente na divulgação Tamo junto, é nóis e valeu MetaraGamer vai jogar mais